Olá galera beleza aqui é o João mais dicas do canal Eldroid hoje a gente vai estar trazendo um aplicativo que vai substituir o seu controle padrão da sua tvbox esse controlezinho aqui que é muito chato muito limitado hoje a gente vai trazer um aplicativo que é bem simples e você tá utilizando e ele já tá aqui na sua cara é esse aqui ó é o setos play você vai ter que baixar um cliente para sua box você vai até a loja da sua box e vai baixar esse aplicativo aqui vou tá deixando na descrição e você vai em um telefone seu que tá parado aí você vai usar ele também no seu telefone tá aqui ó o setos play tá vendo que é diferente o aplicativo aquele lá tem o símbolo de tv você vai estar acessando o setos play e vocês precisam estar conectado a mesma rede wi-fi tendo isso já vai funcionar depois de abrir ó ele tem um aspecto bem bonitão você vai dar clicando aqui e ele vai estar buscando a box clica aqui aí pronto ele vai estar buscando a tvbox ó ele já achou aqui a nossa tvbox você clica ele vai fazer essa conexão olha como é bem simples ó ele já mostrou que está conectado ali agora a gente vai para a nossa box ó é só voltar ele já disse que tá conectado aqui ó botar aqui ó e a gente já tem ali ó estou mexendo através do telefone olha como é bem mais interativo bem mais legal o aplicativo ele traz várias funções ó tipo essas daqui que você tem várias funções aqui como essa a do gamepad ele se transforma em uma gamepad olha como fica massa e você pode continuar controlando ó ó tá lá ó ó de boa é um controle que você tem acesso aí diretamente com esse aplicativo ele tem outras funções aqui como de todo pede aqui tem a função de mouse também tem o teclado numérico ó temos aqui aqui os botões né esses botões aqui ó eita pediu os botões não eles estão aqui a caso você precise você possa utilizar e aqui ó continua da mesma forma ó fica realmente igual ao seu controle a diferença é que ele é muito melhor ele tem outra série de funções ó aqui ao lado você aperta nessas três pauzinhos aqui ao outro lado ele ganha mais funções você pode acessar os aplicativos da sua box com atalhos ó a partir daqui tá todos os aplicativos aqui da sua box você pode acessar diretamente do seu telefone quando você acessa com as funções que esconde o modo controle ele aparece tipo aquela bolinha do assiste editante da do iPhone você clica aqui e tem o seu controle toda a sua disposição como a parte ali ó do volume você pode estar mexendo a partir daqui como o YouTube você pode espelhar o YouTube direto daqui para sua box ele vai abrir o aplicativo do YouTube e uma das melhores funções essa daqui ó reproduzir na TV ele dá 33 funções aqui que é bem bacana você pode estar acessando tanto seus vídeos como seus filmes que estão dentro do seu telefone e você vai jogar na sua TV box ó se vai dar para reproduzir alguma aqui eu vou colocar esse aqui caçar um pequeno para gente tá reproduzindo que esse aqui ó a gente vai estar clicando aqui ó e é o vídeo que estaria reproduzindo aqui está sendo reproduzido ali na TV e essa parte aqui aqui do arquivo que é o folder e o APK você pode transferir os seus aplicativos que estão aqui no seu telefone para a sua box imagina aí jogos compatíveis com a TV box joystick né você compartilhando aí direto na sua TV box isso é bem legal uma das partes frustrante da aplicação é a parte do teclado não tá dando muito certo você clica aqui não tá dando muito certo mas sem dúvida uma das melhores partes é a parte você tá usando ele como joystick é bem legal é uma falta né de um controle de um piloto melhor você pode estar utilizando o seu telefone como joystick arruma um controle melhor quer dizer um piloto melhor e aqui nas configurações são mais aspectos de personalização né você colocar para vibrar ao estoque notificação esse gadgets aqui flutuante você pode colocar ele é mais aspecto mesmo de personalização essas configurações galera o que vocês acharam do Cetus Play é um aplicativo incrível pelo menos eu gosto muito dessa aplicação vamos estar caçando né outros aplicativos para você já tá suprindo essa necessidade aí de todo mundo então você já pode abandonar o seu velho guerreiro e tá adicionando esse aplicativo é um telefone seu que tá jogado largado que você não use tanto assim eu posso colocar um tablet né já que os tablets estão sendo usados para muita coisa hoje em dia dá para você fazer de um super controle gigante a gente vai ficando por aqui qualquer coisa beleza comenta aí embaixo que a gente vai tentar responder da melhor forma possível galera valeu até a próxima e tchau não se esquece se inscrever e compartilhar com os amigas doidada aí valeu galera